No Saracampo de hoje, na Academia de Embaçano, não vim para pegar o Catio. Na última coisa, eu vou já procurar todo o espaço. Liga a Academia, agora eu vim com o Zitink e Catio, super empresário. Catio, como é que queres-se? Essa paixão, não é bom? E como é que tem estado desenvolvendo o Natal Tê nesse momento? Bom, a minha história está registrada, não é? Pensa uma... E coisa é que eu consigo, mas... E tá cansado, mas nunca de mal, é papel, sendo a voz de um canal novo de esporte, para ficar também registrado. Sim, é verdade, a mim. Muito novo na Guiné, minha atividade. Tudo tinha paixão em futebol. Nunca me fui jogador de futebol, como minhas colegas. Enquanto eles até revelavam talento para jogar bola na campo, a mim estava na revelar talento para dirigê-los, para comandê-los. Então, queria paixão, queria bicho. É como criança, juventura do bairro, queria chique o bairro e comandar colegas. Tener feeling de dirigir e não encher a paixão em tudo de futebol. Então, assim, desde... Sempre, desde um cunzinho à cabeça, nunca tenhava talento de prática desportiva, mas nem espeto, nem revelava-lhe muito cedo. Garante-se que estava ao lado nosso. Até a vaticina vai falar como essa. Assim que nascer, assim que naquilha ligada ao desporto, à área. Mas, na outra vertente, aquilo é que a mim acaba de revelar. A gente está na calcão, a gente está nela. Desde o que é na Guiné, para ter uma ideia, na Guiné, comandar colegas de bairros, clubes, associações. Foi treinador, auxiliar, adjunto do ministro de Embaçano. E isto de como empresar futebol, a mim, muito cedo, não se falava, veja. A mim não é um bairro, veja. A mim, daquilo que antes, que você viu, como a... Estava na Guiné, não está falando assim. Báfaro, tem melhor, eu dou outro bairro, eu disse para o bairro. Não é fácil, veja. Bairro, bairro tal, não é melhor, eu dou, não há para ver aquele. Bim, 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 até com nós. Não é fácil, veja. Muito cedo. É bichinho, então logo é muito cedo. A mim, na Guiné, lembra, o que eu não vi para Báfaro, a mim é mandado, a mim esteve na contratação de alguns jogadores que não treinou o Dib, que não leu para Báfaro. Até lembra a Clórica, a Flávia, em Goliá, até na Valchandre, a Defesa Central. Essa é na época 83, 84. Muito novo. A mim, bapapia, que às vezes vai, bapia, aquelas. A mim, deemba, está mandando, bapapia, que jogador, falando, está bem, bacei a casa, bapapia, aquelas. Expliquei-las a ideia do novo projeto, bem, junto com nós. A mim, teve, a mim, que é tio, muito novo, claro. Nunca teve o papel de falar com uma contratação, mas muito novo na companhia, dirigente de Sporting, o que é contratado, o Ciro da Costa, não o maior jogador de Guiné-Bissau para todos os tempos. Ciro Zé. A mim esteve no processo de condição de Ciro Zé para Sporting de Bissau. Ciro Bindebolama, de Félix, de João Peppel, de família. O que é dirigente de Sporting, deemba, pedi-se a contratação, antigos dirigentes, Benjai, o tio Ido Mundo. O que é contratado, a mim, te acompanha belas. O que é que é família de Ciro, não convence a família de Ciro, para Ciro, vim para o Sporting de Bissau. Até o bichinho não enche, a mim vim para a final, 84, para Portugal, vai fazer um estágio no Sporting de Lisboa, na Alvalade, antigo Alvalade. Antigo, o que é Sporting, portanto, jovens dos negros, o primeiro jogador que me indiquei foi lá em Baló, que é o meu primo. E foi o primeiro jogador que saí de lá, para acabei para Portugal, através de mim. Depois de lá, e como são outros, estou ali para o futebol pelo Porto, que vim revelar, e foi campeão do mundo. Até esse, até o bichinho, e que eu gosto de acabar aprendendo na Porto, não tem a ver essa queda, não tem a ver esse feeling, é perfil, de se vir trabalhar nesse assunto antigo, e cresci na mim, esse bichinho, a ambição, até hoje, que é um bom dinagelo, faz com a minha atividade principal. Você encatou a boa inspiração para o mangue de jovens empresários, e aqueles que estavam aqui nessa carreira, e não tinha que conspirar nele para prosseguir nessa carreira? Não, a mim, a Melina Guiné, não é que me contar a história, muito novo, não tem o bichinho, de se vir com uma, tem que bater a de Uruf lá no tal, de bairros, não é fácil bater a de bairros, tirar a jogadora, a mim, por exemplo, estava na Áfria Futebol Clube, centro de pilão, mas a mim selecionava, a melhor jogadora, não dá a buscar a jogadora, melhor jogadora de um Amdelai, melhor jogadora de um Reno, ou jogadora de Gambia Fada, que colégue este jogador, mas que pertencem a nossa comunidade, para ativar eles, é bem juntas com nós, e se que linha, ele quita, não é esse bicho, não tem que bater a queda disso, mantém a contratação, como falava, de jogador, que não há báfata que demba, no 84, há milionários que contrataram, o DIP, o Sport, para a báfata, a mim, que é o que vem, trata daquilo, que demba, manda jovem, muito novo, 17 anos, mesmo para que eles, me convenzam, para jogar para a báfata, para jogar na báfata, para Portugal, e isto, andam, estou falando, uma inspiração na Guiné, não, uma inspiração na Guiné, coisa que não, a gente, a Portugal, empresários de referência, para uma altura, era para Manel Brabosa, para o Lucidro do Bairro, para o Walter Freire, a mim, em 87, 88, em Cangana, a mim, muito novo na portação, como se tem atividade, para ir lá, tudo, a mim, que era considerado, tirar de empresários, que eu, quando, como o quarto empresário, no Portugal, atrás, Manel Brabosa, falecido, Lucidro do Bairro, ainda está dividido, Walter Freire, falecido, que eu, quando, empresários, era pouco, mas naquele período, antes de emergir Jorge? Não, antes de Jorge, pelo amor de Deus, antes de Jorge, a mim, a mim, a mim, a mim, eu, eu, na metade, daquilo, a mim, era, empresário de Siro, Siro Zé, a mim, a mim, empresário, a de Gomes, a mim, empresário, a de Mation, empresário, a de Bobó, a de Canjunco, Bobó, minha colega, a mim, empresário, de Lai, Bacayali, Bacadri, a mim, participa na transferência, com golo, de Espinho, para o futebol, com o Porto, naquela época, Vata de Varzim, para Benfica, Lufemba de Varzim, me leva ao Setúbal, Chiquinho Conde, de Belenense, para Braga, a mim, foi empresário, a mim, foi empresário, o Valdir Brasileiro, que joga na Bovista, para o Gil Vicente, foi empresário, Zé Carlos, defesa central, de futebol, com o Porto, que me veio para o Gil Vicente, tudo isso, Nogueira, a mim, que leva Nogueira, para o futebol, com o Porto, Nogueira, bem pistado, para o Gil Vicente, e fazer Nogueira, por isso, uma carreira extraordinária, porque, aquele melhor ponta-lança, que participava na época, então, tudo um conjunto disso, claro, evidentemente, futebol, em parte, surgimento de novos empresários, a hoje no mundo, queramos ou não, Jorge Mendes, evidentemente, é figura número um, e alguém que tenha uma boa relação, de parceiro e trabalho, que tenha consideração, porque ele, enquanto jogador, recebeu como empresário, e tem esse respeito enorme, para mim, de falar do Comão, te inspira ou não, bom, te acompanhar, talvez, isso, o ponto em que, em que, melhor empresário, sim, melhor empresário, português, nós temos uma relação, muito boa, aqui, Jorge Mendes, ele, tem que ter torcido, para ele, para ver se efeitos, e alguém que, também, de baixo, suma-me, Jorge Mendes, vem de baixo, para Ikerci, e chega, top, onde é que, chega nele, merecidamente, a osso, e tem outro empresário, para jovens portugueses, muito bom, a Norco fala, bom, não bem, não é no campo, empresários guineenses, a Melina guineira, está bem, a trabalho, mas, verdade seja dita, o que, em que, a Portugal, não tem, um empresário guineense, cerca, sanha, um guineense, que migra, muitos anos, na Portugal, e tem, desenvolveu, uma atividade, na Porto, mas, fica com, uma certa intensidade, então, que, a mim, que, até no início, não, colabora, para não começar a largar isto, não se lembra, Bobó, que é bem para a Juga, como futebolista, o Bobó, também, pega, esse ramo, como futebolista, no papel de primeiros, empresários, mais conchidos, claro, e a mim, um cerco, Bobó, de positiva, de Juga, também, e fácil, que, a gente, a gente, não tem, moleque, aspirantes, ou jovens, que não trabalham no mercado, como empresários, não tem, os jovens talentosos, não tem, os jovens promissores, quem tem, a certeza, como, se atarvagem, o que está na face, de, essa, buscar talento, descobrir talento, para levar a Portugal, um dia, é na face, não tem, entre jovens, que tem, o Adilé, que, o maior conhecido, Bacabi, o Eusébio Mango, o outro jovem, ainda mais novo, se não me lembra, se é nome, de uma só referência, nesses, não, tudo tem, se é alguém grande, se é irmão grande, se é alguém, é ter respeito, para mim, a mim, também, grande respeito, para eles, não, não, a mim, está falado, como, bom, esta, olha, não, disse que, se é uma referência, de que, Juca Fernandes, depois de nós, o Tecama Juca Fernandes, conseguiu, desenvolve também, grande trabalho, meritório, leva jogadores, para Portugal, Juca, trabalha aqui, e os senegaleses, alguns, conseguem, grande renome, no futebol, em Portugal, sim, não, esqueceu a Juca Fernandes, não, a mim, tudo, eles entendo, porque, e assim, a mim, está falado, não atingi um nível, um patamar, a mim, tem essa obra, ou um jovens, mas, nunca, por fazê-los, em rival, porque, não, a gente tem que se chamar, se não tem uma jogada, que, porque, momentaneamente, tem um jogador, que está no topo, que é um jogador, porque, porque, dia, que cede, um jogador, é um jogador, e um jogador, e um jogador, mas, está funcionando, é uma bagagem, é uma jogada, numa jogada, ainda não, de novo. Os amigos, Catio, Bruma, outros, todo o clube traz de Catio, ele que tem o melhor jogador de Catio, Catio, o Marembalo, o Di Maria, todo mundo, mas também Eusébio Mangos vive esse fenômeno, Joelson Fernandes, Eusébio, todo o clube do mundo pega atrás de Eusébio, a via de Joelson, não lembra um tempo, tem Vital Saoani, e tem o rapazinho Zé Gomes na Benfica, um dos maiores futbolistas promessas, todo o mundo traz de Vital, Juca, tem a banca-se para quem, todo mundo, ainda o futebol, o exemplo mais ilustrativo, Bobó, que tempo de que rapazinho Manovo está falando para Cabi, que quer dizer Bovista, para que ele seja a primeira grande contratação entre duas formações de Guiné, Cabi, Bobó, todo o mundo traz de Bobó, Ante isso, não é a pista no outro, ante um campo que nós temos para competir no outro, quem que não descobre o melhor jogador? Porque se eu tenho o melhor jogador, o traço que nós pegamos, andamos a quinta-faleza, enquanto não temos a força, não temos a gana de chamar para a Sândia, porque não temos a trabalhar cada dia, para não ter o melhor jogador, o melhor jogador que se fica com a amiga atenção na vida, agora nunca a atenção de falar com a minha melhor, não, quem que é melhor? Ninguém é melhor do outro, né? Não, atenção, o futebol funciona no final dos anos 60, 70, 80, tele-aleatoriamente, e que temos aqui rigor, e que temos nem que gabinete de scoutings, e que temos gente especializada na observação de todos. Os europeus têm buscado, e agora quem vem para a África, vai estar vindo com uma ideia fixa, não me segurou o grande para ir jogando no lugar de médio trinco, é linguagem óssea que eu estou usando, mas é de falar de médio trinco, não me seguram de defesa central, força, que nem jogando stopper de marcação, é linguagem antiga, e dá para falar stopper de marcação, quarto defesa, ou defesa central. É também que andamos com alguém físico, tendo força, grande, que está batendo bem, que está jogando bem de cabeça. Esses estilos têm buscado para a África, mas hoje aquilo é que tem, que lá acho que eu tenho. A óssea, o engajador está cogido na base de sérios critérios, que a povo tem que ter, a qualidade técnica está acima de tudo, o desenvolvimento, o cálculo de pormenores que tem, quem quer saber jogar, quem quer conhecer jogo, quem quer saber interpretar isto, aquilo tudo. A óssea é diferente, diga para casa, você vê com atenção, campo de recrutamento diretamente na África, a óssea está muito reduzida. O povo lhe fala, epa, mas os africanos estão aqui na Europa, é. Aqueles que levaram muito novos, levaram a crescer na escola, ou e filhos de imigrantes próprios localmente. A óssea, te ajudam na África, que só entra diretamente em um campeonato inglês. Nem para Senegal, nem para Inglaterra, para Senegal, para Camarões, ou para Nigéria, poucos estão fazendo. Não, mas eu tenho que fazer aquela passagem no clube dos médios, para o crescimento desenvolver, por amor de Deus. Que é, eu não falo como, eu não vai ser negado, ou vai ter um jogador num campeonato, eu não enxambar amanhecer o titular na Manchester United. Não, porque ela tem que ser um gênio. E tem que ser um gênio, por amor de Deus. Mas há 15, 20 anos era possível. 15, 20 anos, eu tenho que ir à Sala e eu diretamente na Sporting. Vim para Angola, eu na Sporting. Vim na Angola, eu na Benfica. Saí de Guiné, eu na Braga. Saí de Guiné e joga na Guimarães. Hoje, o que existe? Hoje, se alguém me fala que ele existe, parece que não provém ele. E o que existe? Agora, o que eu tenho que preparar? A razão de investimento é que é para não preparar jogadores, não é claro. O futebol tem muita exigência, qualidade. Cara, eu digo uma notícia hoje, que saí de jogar num clube, não falava assim, é o Casasport, que não joga amanhã titular, num jogo de Champions, que não entra na equipa de Barcelona. Para alguém mostrar aquilo. Não é para o PS. Agora, a minha 4ª ano, eu não entendi a minha vida, todo mundo fala, eu não sei se eu não me chamo de nome, que podemos fazer esse trabalho. E foi melhor eu que eu fui campeão aqui, lá no todo lado. Lá é para um grande clube na Portugal. E 3ª e 2ª dias, eu não dispensei a minha vida. Eu não me mandei tanto, eu não me bagno de cobre, eu não me lembro. E eu não tenho a terceira visão, não tenho dificuldade. Mas foi melhor eu que eu fui campeão aqui, lá no ano eu fui campeão. Eu não posso fazer bons exercícios. que eu não tenho o portal de terras, e ainda te servei a cada eu. Só para a boa, e a diferença. Mas ali na Guiné, eu consigo melhor eu não. Meu caro amigo, se eu não quero trabalhar na formação, não desenvolver no eu, não se é tramado. Há 5 anos, eu tenho uma excelência de Guiné, um convidado, um bom desempenho, temporariamente, e é uma função de campeonato da África que eu tenho na Banda Gabon, pode-me lembrar, de 2007, estar registrado em várias entrevistas, eu me falo, estar registrado. Eu me falo, aqui na missão, nos próximos anos, o Banda Gabon não vai ser uma boa figura, não vai ganhar nenhum jogo. O primeiro jogo, eu pensei, fica na memória, tudo, contra Gabon, que eu não empatei. E o segundo jogo, não perdi contra Camarão, mas foi uma réplica, que não era fantástico. Todo mundo fica deliciado. Eu me falo, eu me falo, eu me falo, nos próximos anos, nós não oferecemos a vossa melhor e o urso, porque nós temos viveiros na Europa. A nossa, nós temos meninos na França, nós temos meninos na Inglaterra, nós temos, nós falo de Portugal, vou falar Bélgica, nós temos filhos de quem? Imigrantes. Tudo. Até nós temos, nos próximos anos, nós temos relação competitiva, o único que nós faltamos, e a nível interno, para nós não poderes receber mais valias. Ali no bem, a torneia, ele gosta, jogo contra a Egipte, e fica na memória de tudo, e em Guiné-Bissau, o mais alto nível. Qualidade excepcional de Moreto, encanta todo mundo. Moreto, a mim que traga, 12 ou 13 anos, leva para Portugal. O quanto ele é ter na Liga? Não, Moreto, personalmente, nem no momento, não, nunca até trabalhei. Mas, eu gosto de ofício, mas Moreto, um cana cansa, falando, na volta, repetindo. E maior talento, jogador, para mim, Moreto, e jogador, para jogar na Barcelona. A mim, Moreto, e jogador, para jogar na Manchester City. Porque tem talento, que sobra disso. Moreto, a mim, teve uma infelicidade, ou não teve uma infelicidade, depois de sair do esporte, não veio para a escola de futebol com o Porto. Moreto, e que era, para ir para a escola de futebol com o Porto? Porque Moreto, se futebol, é superior à escola de futebol com o Porto. Moreto, mas recebeu outro tipo de escola, que é o que não acresceu. A Lille, está na Proval na França. Moreto, não está a falar, não repeti ele. Moreto e Junson, quem que hoje é jogo de chave, que nem este. Moreto e Junson, tem 12 jogadores de chave, que nem este, e ser um jogador, Moreto. Isso é vir na Camarô, e para ir a fazer, para ir a fazer, para ir a fazer, na Camarô. Exatamente. Então, Moreto, não acredita como é, nos próximos anos, se Deus lhe dar, ainda atingiu um nível, um patamar futebolístico grande, que é que Bruma atingiu. Bruma, claro, na espera como é, ainda atingiu, mais ainda, ainda que ganha, top ainda, se Deus quiser. Para não ser um bocadinho curioso nesse assunto, o de Moreto, não é que falha que Moreto continue a ligar até agora? Não, nada que falha. Moreto tinha filho, Moreto é amigo Leaval, vai educá-lo, não fazia tudo. Caso de Moreto, estava na Guiné, há três anos, cinco anos, Moreto estava na Porto, não na Porto, para o material na Porto. E Moreto, muita coisa ocorreu mal nela, pelo menos, foi escola de Porto. Moreto, na Porto, foi vítima de coisas incríveis, porque Moreto, ela ganhou mais caro que o Porto, com o contratário de formação. Moreto, se ordenado, estava tudo acima, até de treinadores, Então, Moreto foi, Moreto é marginalizá-la. Moreto, acredita, comecei de Porto, nunca jogou na equipa, bem de Porto, mas o maior talento do que estava lá. Mas tem a ver com a mentalidade própria da escola de Porto. A nona bebe a Alemanha, Moreto, era para cima com a Borussia, o negócio, tudo ficava. Não era Lisboa, para ir para o parapopeio, o negócio fica assim feito. Moreto, tendo a fazer contrato, e não fica no Porto, não é negócio, é para sair. Naquela altura, que Moreto saiu para a França, tendo a um clube de Chipre, que Moreto não ia parar. Quem quer, ia ver aqui, o clube de Chipre, até Jorge Mendoza, não leva Moreto, e vai crescer um ano, ano seguinte, não entrava. Tudo que a gente está acredita, continua a acreditar, mas não está dentro de Moreto. Ainda não, não é negócio aqui, o Ministério de Moreto e para os clubes de França, um empresário que vinha lá, um alertado para dirigentes de futebol com o Porto, tem um clube que vinha procurando sobre Moreto, não vai falar, está na Guiné, está na Boteca, vinha para não entrar na situação dessa. Um papel com Moreto, vinha, é papel com Moreto, também não é por para a viagem para bem, não é que a Lisboa, o Moreto, aquele empresário, é lá no Moreto, é bem, é da menina volta, que é normal, não é que o senhor lê, muita pressão sobre Moreto, Moreto viaja que ele deu à França, é bem, é bem, é assim, é contrato, também tem uma boa parceria com o futebol com o Porto, e o Porto fala, não, Moreto vinha, ele é parte de cultura de empresários, é bem, não acabou de fazer nada, diz tudo aquilo, que ele leva na ruptura que futebol com o Porto, é bem, quem faz aquilo, é filho de Pinto da Costa, e foi desleado, porque ele usa, disse, está tudo, filho do presidente, para dar Moreto a volta, não pode falar, vinha-se a falar, Moreto atraiu, ou se família, mais bom que se empresário, então, procura nunca, que entra nisso, a mim que conhece futebol, a mim que conhece tentações de futebol, a mim que imagina, pressão com Moreto, ou ele se família, para dar uma volta, porque até aquele momento, Moreto não se cabeça, ou se familiar, porque não pensa, ah, Moreto até ouça nada, coisas assim, que está contente, coisas que não ocorrem, e porque empresário, quer fazer o que tinha, quer fazer, aquilo era para convite, a Moreto acha, como bom, a mim tem que ver, o que tem alguém, para a bairra da volta, e foi que, que agora, Moreto, diz que Jesus, que a mim, a falar, como, nunca pude pirri, nunca, nunca, miste pirri, porque a mim, a falar, que é de, ó, nunca pude pirri, que eu, 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 nunca, eu, 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 não, eu, 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 A mim não disse que tinha um bairro contra alguém? Não, isto é nem pensar. Graças a Deus, a mim tenho talento e não conto na pega desse. Então, tudo o que há com isto é que tinha, não está não. Foi ele que tinha pai, ele que disse assim. Então, nunca nunca pude virar. Eu vi o invulgar na Europa algum jogador que está na Kirsi, empresário, se também se tem aqui que estão em chantagem, há alguma coisa de ir legal? Bom, meu caro amigo, há dias eu vi uma entrevista que o Zé Mangofacina, um dos canais esportivos também, direto, e estou com uma parte muito importante. Deve ter pensado como a Zé Biscola. Lida com o ambiente do futebol, é muito difícil. Nós, empresários, não estamos sofrendo muito. Pior coisa não é tudo. E ora que eu vou educar alguém, que eu vou educar, até que alguém atingiu o nível, que nível que não sabia como ali, dividendo-se na mim, que ele vira o coste, vai dar oportunidade a outra gente que fica fascinada para ele. E está acontecendo no futebol. É aquele mágoa que nós vivemos, aquele mágoa que nós sofremos. E eu vou do futebol, e tem coisa que que eu até vivi na ignorância, manga deles de ignorância, o que manda a escola é muito importante. E o Zé me falou uma coisa, eu faço engraçado, eu tenho uma vez em entrevista, como eu tenho aqueles mal, é como se ganham mil euros, a taxa de alguma coisa está bem. E tem aqueles casos. Porque de repente, a boca diz eles, a boca leva eles, a taxa de alguma coisa, a taxa de alguma coisa, a taxa de alguma coisa, que eles é preferida. E depois tem um complexo. E tem aqueles que até falam assim, eu tenho que ter um empresário branco. É engraçado. É engraçado, empresário branco. Empresário branco para fazer o quê? Porque ele branco, que acha como é? E eu pude projetar. Eu me perdi o jogador, que empresários, da volta, como a namitou, eu atitulado na equipa, é para entrar aquele empresário. O que você nunca me enqueira a conta? Ele, que família, tudo é volta, ah, falando tal, enganando, me contando, é mentira. Relação empresário-jogador, e tem muita história. Ante o bom empresário, tem que estar atento. Ora, o que tem o jogador mais valido, de qualidade, assim, é como você vê como é. É de Natal, mas um dia, se for atingir um nível muito bom. E você está querendo, mas a manga vai, que é dependente só de bom. Tem manga de fatores. Familiares, amigos, bocas, que estão mentindo. Que é bom, que carrega alguém, ele leva a boa estatura, uma revilha. É a hora que a finca, a pessoa tem um estatuto, e tem uma certa independência, a boia empresário, e a boia não comecei a fazer de frente. Comecei a questionar isso, comecei a desconfiar de bom. Mesmo que se não contratem, lá amanhã, e falaram, cinco mil euros, que não ganham. Mas a hora que saem, lá amanhã, desconfiaram como não, e que há cinco mil que falaram, e dez mil empresários que tomaram. É mentalidade. Não tem nem os jogadores estúpidos, ignorantes. Que até pensam isso, na sua cabeça. Não dá uma história. A mídia de lida, a mídia de pirri, um jogador que esteve, não leva para um clube grande top da Europa. Não tem nem o seu nome. Não tem nem o contrato deles. Não leva, e se não, um ano, dois anos, um dia, um pão tem recebe carta na casa, a rescisão de contrato, ele achou. E ele achou comigo, ele é legal com uma, não, 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 meu advogado falando que eu não me deixo na FIFA, eu falo não, é senhor filho, não me deixo na FIFA, nem no tribunal. Não deixa, coisa fica assim, um perigo que eu dou. Que eu dou, naquilo zon que o empresário branco leva, a lustre, se não nada, que ele dá volta, não vem contra a pinta, para eu voltar, pedir, que, ajudar, também a minha filha, eu vi da Niel, falando tal, não há nada, para desculpar. Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou top, não deixava, vou fazer bom exercício, um recuperador, não está junto. Naquela época, eu faço uma grande época, não transferir para um grande clube, da Europa, e transferir. Antes de transferir, se o contrato que tem aquele empresário branco, que expirava ainda, mas para não fazer isso legalmente, tinha que, que o contrato tem que resolver, com o risco de que ele leva ao tribunal. Ou que eu não falo para a China, que o contrato, eu sei que esse papo ia falando, eipa, a minha porfaquilha se branco, ele leva ao tribunal. Que a mim, e esse parente, preto, é digno, e rixem do contrato, me preocupam por levar ao tribunal. Mas a mim que levar ao tribunal. O que é que eu não falo, bom, se esse contrato que é um empresário branco, como é que eu posso fazer aquilo, porque aquele branco, ele não leva ao tribunal. Essa é mentalidade, assim que até funciona. Não fazer transferência, tal, 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 tudo bem. E que mesmo o papel, passando um tempo mais, e volta a trair mais transição. Eu para já, eu fiquei a impressão de como a Líder, que a Líder, que a Líder, que a Fácil. Não. E que a Fácil. Algum de Líder, até, algum de Líder, até que a ser vontade, mais família. Como é que tem chato, a Líder? Não, muita Líder bem, quero saber o que. Atenção. A mim, juramento, hoje, eu adoro que não faça investimento, o caminho inteiro, ninguém não leva ao Portugal. Porque eu vou comer bufarta, vou atingir um certo nível. Como eu vou comer bufarta, vou achar como eu não deixando, vou não aproporcionar qualquer luta de empresário, branco ou preto, ganho, se o caminho tem direito de pagar, aqui luta alguém, me emprego ele. Não, isso é trabalho. Não luta, que eu não botei, na última instância, mas não é que o branco está falando. Não, eu não pago caro. Porque eu tenho que contar razão de que eu ando baixo a milhão, só se eu não cometer um álcool muito grave. Não. Ele que manda, não é que você está pegando qualquer luta. Elas pegam, não é que eu duro a osso, não tem que ter controle de que luta. Não tem que ser biquinho, que ser família. A mim tem um exemplo, que entra sempre, que foi Bruma. Família de Bruma, que é Bruma, 16 anos no esporte. E houve empresários, vindo com uma mala de 100 mil euros, uma família de Bruma para deles, para tirar a procuração de Bruma, para ir para Bruma, que tempo, Bruma, 16 anos, maiores clubes do mundo. Era um grande Bruma falsido, raça falsica que se amam. Família pobre, lá na Patiaquia mora, tinha que vir para casa ainda com um pélgico. Eu falava, Deus te liberando, boa noite, que é boninha, não quer andar sebe nem um peça. Que tio que leva no filho, se põe mista aqui, que tio que vai na terra. É isso, é algo fácil. Mas nem todos, nem todos. Outro basta, alguém pega o telefone e liga para, apoi papel e fulano tal. Epa, não sei fulano tal, não tem empresa tal, não pude pibre o filho natal, não me soldar no filho, não nada o isso, não nada o pai quer. Aí já vai arranhar o problema. Eu esqueci a comar. Eu faço tudo para ser filho. Eu vou que levar, eu vou que dar documento, eu vou que comprar bota, eu vou que dar comida, eu vou que meter na escola, eu vou que dar roupa, eu vou que comprar telefone, eu vou que comprar botas. Eba, que? É que entra na sala. E não muda. E grave. E muito grave. A mim, mas a boia que é, nada, eu sou um exemplo. A boia que é que buido com o injuador, tudo e cria, e tira topo. Amanhã, e comprado 20 milhões de euros. No partir do princípio, como eu tenho 10%, 20 milhões de euros, 12 milhões de euros. Que a boia, a mim que faz um percurso de 5, 6 anos na Proparal. Não sei. E bem um empresário que não miss, e baganha aqui de 2 milhões de euros. Comissão. Direito do que é que eu dou. Eu acho que ela é correta. Porque jogador, se família, a pape acha. E depois eu vou dar uma razão. Eu ainda conto tudo mentira no mundo. Ah, e tomo dinheiro de jogador, e faço para esse, e faço o que é que é tudo. Quinto sem grato, cabelo e nada. Ela que manda o orçamento, tem nem critério. O jogador falando, olha aqui na tela, tem que conhecer a família, mas a família não está deixando bem avisado de goce. Não. Não vai fazer. Ele que não está avisando ela. Atenção. Não leva essa, não vai fazer união de trabalho. Ele tem fim de vida. Para vir a treina caminho. Para entender que eu dou que não chega todo para amanhã. No lugar, não vai ganhar aqui trabalho. Como fazer? Esse ali, não é campo. Não tem dinheiro de que eu dou se não trabalha aqui. Ele que faz ele todo. Isto ali dinheiro do Bruma. Isto ali dinheiro do Moreto. Isto ali dinheiro de Rissa. Isto ali dinheiro da Amidó. Isto ali dinheiro de Adigarié. Isto ali dinheiro de Agostinho, Agostinho Gamá, conhecido para Deixão. Isto ali dinheiro do Marimbaló. Isto ali dinheiro de Piquete. Isto ali dinheiro de outros jogadores. tudo ainda. Batoni Brito, primeiro, dinheirinhos que ganham na Inglaterra tem batoninho. Tudo, esse dinheirinho, tudo isso ali. Tudo contra o país. Tudo contra o país. Anta, liga na vinte, rão de uma hora amanhã. Isto ali dinheiro de Saná, Saná Camará. Tem informação que está a falar, Bocleba, Santos, Saná, Europa. E Bocco ainda é certo. Não. Saná, Santos, Miquelé, de maiores talentos que tem. Saná, Miquelé, Saná. Saná foi estrela. Saná foi estrela. Saná é o adulto de geração mais espetacular. Saná pode fazer carré no futebol. O que acontece com Saná? E acontece depressão de Saná. Saná, Benfica, contratado para Valorito, Espanha. Saná na Espanha estabeleceu. Saná que teve acompanhamento. Aí a mim também tem a minha responsabilidade. Porque a mim também que cresci bem ainda. Tendo para condições que o senhor não pude proporcionar Saná. Condições que o senhor não proporcionava um bruma de acompanhamento. Saná estava na Espanha, ele só. E entra no estado depressivo que manda a gente na Guiné-Casibélia que é essa parte muito importante. Saná não pude culpar essa loucura. Saná é menino maluco. Saná é filho, é irmão. Teatro não tem relação. Saná, ele está fazendo pena. Saná entra no estado depressivo. Saná que conseguiu fazer carreira. Saná também para a Guiné-Casibélia fica ali que acerta a ribar e tem o contato para cumprir. O que não interessava tudo com os adjuntados de família e entrar num estado depressivo. Saná, poxa, também Saná foi o melhor ioluz que passei no campeonato de Colômbia. O portal fica vice-campeão. Saná fica na melhor equipa do mundo juntamente com o Oscar. Tudo isto. Saná é de que se selecionaram para a seleção. Saná, hoje é Saná chamado, primeiro, a seleção de Guiné-Casibélia. me chamaram para a Federação Portuguesa do Departamento Técnico para o senhor Hilario Ville. Não pedimos o Hilario para que se seleção no portal não contém. Saná não se seleção. Lembra, Saná estava no aeroporto e não pedimos. Saná não é que falaram na Bahia. Saná para que me pedimos. Então, Saná tem a responsabilidade do pessoal de se carreira e que consegue seguir, porque tudo o Oscar não para, não pensa. Cadaquilo pode falar que a gente está falando como se ele e teve efeito de um estado depressivo que ajudava. mas eu mori e tudo isto antes de Saná. Aliás, Saná é um caso curioso. Ele que caminou para fazer carreira profissional. Ele que desiste. Saná é ele que desiste. Porque, pode lembrar, depois de ir em um clube que eu faço na Espanha, FIFA condena Saná durante dois anos de castigo. Aquele castigo afeta Saná. Saná que joga. Saná se não quebraga, mas que pode jogar. Saná contatou até para a equipa brasileira, mas que pode jogar. Clubes ingleses, tudo contra tanto. Lembra, Bolton, tudo contra ele para a make-up porque FIFA catar o castigo. Então, foi depressivo passar na época. De Santos foi diferente. De Santos, aquele típico jogador que me educava. Santos, aquele de talentos maiores. Santos, aquele tipo de jogador que saía de Guiné que podia jogar logo na Manchester. Qualidade acima de média e tudo. por 15. Mas Santos, que se ideia vai a própria. Amigo que leva Santos a Portugal. Amigo que manda Santos a Inglaterra. De Santos, que tipo que entra empresários no meio. Santos, que foi leal à nossa relação. Santos, não é que é Averton, mas com outros empresários. Depois do investimento que alguém fazia na hora. Depois do conflito com o Manchester City, com o empresário com o confusão grande Benfica, Ressizão, Caricindia, e bem negociado uma parceria e base na com a Averton. Mas Santos, que é Averton, Santos que faz nenhum jogo na minha principal da Averton. Eu estou a perguntar porquê. Aí a responsabilidade de Santos. Mas Santos, meu caro amigo, ainda falava de maiores jogadores de Guiné na geração de Sumelkaten. Santos, que menino que estava ali de Guiné, que estava avançado no tempo, que podia jogar para ir no Manque a São Barcelona ou qualquer outro clube. nunca comia talento impressionante em Sumelkaten. Mas, Sando que eu não sei como não fazia perna que mandasse a fazer carreira maior porque tinha a obrigação de fazer. Eu tenho mais de 30 anos de experiência de Sumelkaten. Eu sou um empresário com manga de geração de jogadores e de manga de nacionalidades. Qual que geração que mais está com o meu? Há várias gerações. Há várias gerações. Há várias gerações, eu tenho que eu não sei que ela nasce tempo, que ela nasce época. Mas eu sou uma geração que dá maior alegria e queriam ganhos ao estar na situação e proporcionando vida melhor em todo tipo de aspecto. Evidentemente, gerações de 91, 2, geração de 93, principalmente 94, que geração de Bobruma, que geração de Bom Moreto, gerações, e foram gerações fantásticas. empresários, e marcam? É, marcam, é marcam definitivamente, claro, geração com marcam. Eu tenho paixão para isso. Tudo é jurídico, mas tudo é jurídico que lida com mim. A mim, alguém conflituoso, não tenho uma boa relação com eles, porque a mim, que a Juve só parte de futebol da Ossica, por acaso, mesmo que eles conseguem, quando teve conflito, a Ossica procurando, ligam, me esterem pedindo desculpas, porque se a carreira é que eu consegui dar passo, é que eu faço. A mim, eu falei a eles, tudo a Boça é uma profissão na condição, as mesmas condições. Agora, quem que me bate, aqueles que te gale, eles te gale, por um mérito próprio, aqueles que te gale, por que eu tinha condições de te gale? Mas, não tem nem a cultura de falar, ah, a mim, que eu faço, porque falaram tal que eu faço, empresário tal que eu faço, mas, essas conversas, patetas, gente, sapapia, e camarada. Mas, a minha volta, entendeu a relação que eles estão, não tem nem uma amizade, não há mão em meninos, a outra não tem nem uma linha de contacto, tudo, elas não ligam, não há papel com o ministro, mesmo que eles se engatam. One X Bet, desfrute de sensações incríveis, uma torrente de emoções, o fluir da adrenalina. One X Bet, apostas para todos os gostos. Utilhe o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo.